Pica, ponto da, ponto da, ponto da pica Trava a buceta na ponto da pica Trava-vos, trava-vos, trava-vos Trava-vos, trava-vos, trava-vos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma na buceta Levanta a mão, tu quem gosta de bucetão Envia no bucetão Envia no bucetão Envia no bucetão Cume pererequinha E eu vou comer novinha Bá, hoje eu vou comer novinha Bá, hoje eu vou comer